Seis horas e quarenta minutos, olha, mesmo sendo semana de carnaval, a imunização contra a covid-19 continua acontecendo. Trabalhadores da área da saúde receberam a vacinação, mesmo aqueles que não atuam na linha de frente, mas que frequentam unidades de saúde e centros de assistência. As 40 unidades básicas de saúde de Aracaju funcionaram normalmente nesta segunda-feira. Além disso, também foi realizada a imunização dos funcionários dos Centros de Atenção Psicossocial. É um fato histórico para a gente que está passando por um momento tão difícil, que é essa pandemia. Para a gente profissional de saúde está sendo uma grande vitória. A vacina também foi aplicada nos trabalhadores que não lidam diretamente com os pacientes, mas frequentam as unidades todos os dias. Para mim é uma felicidade enorme estar esperando tanto tempo e eu nem esperava ser vacinada. Eu tenho que agradecer a Deus e a vocês.